Oi galera, vai subir aqui um aviãozão motor de roçadeira, acompanha aí galera, stickzão motor de roçadeira, muito top, bichão bonito velho, tava regulando aqui, testando o sinal de rádio, vamos, vamos, olha isso velho Subiu, 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 que stickzão velho, olha que bonito esse stick velho, muito top, muito top, olha lá, vai passar aqui ó, tá falhando, tá falhando velho, começou a falhar, Vai tentar pousar, tá falhando velho, vai tentar pousar, vai ver se consegue subir, eita, começou a falhar, mas tá indo, tá indo, vai tentar jogar pra pista, vamos ver o que vai dar galera, torcer pra não dar B.O., mas vai sim, vai, vai que vai, vai pousar, tenho certeza porque tá falhando, eu acho que vai pular, olha lá ó, ó, vindo pista, vindo pista Pista, 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 galera, olha isso, olha isso mano, conseguiu pousar o bichão velho, pousou com segurança mano, pousou com segurança, top, 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 ainda bem, não aconteceu algo pior, eita, sovou um susto ali né mano, começou a falhar né, Ali ficou fraco né, eu falei puta mano, não tem dedo hein mano, tem dedo ferra né, olha lá, o bicho é bonito hein galera, deixa eu pegar de perto aqui, olha aqui o bicho bonitão galera, esse aí que fez não, olha aqui, quantos metros tá de... 820, olha lá a largura, sabe, olha aqui ó, caraca, que vibra né, tem que ter uma estrutura ferrada né, esse motor aí né, olha isso, fica grandão cara, de longe não parecia tão grande, caraca, achei grandão, motor novinho, novinho novinho, ferrado né, Olha a força disso, vai dizer, é doido... Tá tentando acertar galera, porque tá falhando... Motor novinho né mano, a força desse bicho, caraca, olha lá galera, olha o buraco que fez no chão só acelerando, será que é forte o bicho? Você é doido mano, forte demais velho, então é isso galera, pelo menos deu pra pegar um pouquinho do voo né, aproveita aí pra se inscrever no canal, dá o like, clica no sininho e compartilha esse vídeo, tá bom? Stickzão lindo demais, lindo demais, top, top, top Tchau 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 Tchau